Quando estou orando Em meu altar Me sinto como um anjo A te glorificar Pois tu és Poderoso Senhor Pois tu és O Altíssimo Deus Pois tu és E serás teu Senhor Pois tu és Para todos a paz E quando a tua glória Desce sobre nós Sabemos as razões Dos nomes que tu tens Porque sem merecer Nos amas tanto Deus Tu és maravilhoso E a todos Eu direi El Shaddai Poderoso Senhor Elios No Altíssimo Deus Elohim E serás meu Senhor Shalom Para todos Pai 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 O movimento do coqueiro Que do barco O moço Aves Estou Na beira Da praia Tem coisas Tem coisas A dor A dor A dor Dos pés A dor Dos espinhos Sou Teu Jesus De Nazaré Por me amar De mais Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, Jesus é, Esponja Ah, Jesus é, Esponja Ah, Jesus é o meu Jesus Sofreu Jesus De Nazaré Por me amar demais A dor das mãos, a dor dos pés A dor dos espíritos Sofreu Jesus de Nazaré Por me amar demais Muda-me, muda o meu coração Quero ouvir Tua voz Entender Teu querer Molda-me, molda o meu coração Como um vaso na mão do oleiro Dá-me um coração de carne Tira o coração de pedra Tira o coração de pedra Quero estar no centro da Tua vontade Molda-me, Senhor Muda o meu coração Molda-me, Senhor Troca o meu coração Brostrado aos Teus pés Me rendo, ó Pai Compra em mim Teu querer Muda o meu ser Cuda-me, Senhor Cuda-me, Senhor Muda meu coração Muda-me, Senhor Troca o meu coração Busca os Teus pés E eu no orar Cumpra em mim Teu querer Muda o meu coração Muda o meu ser Muda o meu coração 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 A alegria virá ao amanhecer Muda o meu coração Muda o meu coração Muda o meu coração Que você tenha pra brilhar Se Deus está contigo É pra vencer Ele fortalece Muda o meu coração Muda o meu coração Quando o choro vem à noite A alegria virá A alegria virá A alegria virá Amante o meu coração Amanhecer 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 Amém